Atenção senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. Qualidade e competência. Não aceite imitações, ouça o original. Atenção senhoras e senhores, dentro de 5 segundos, o fenômeno das pistas entra em ação. O sol, na cidade de Rio Verde. Está aí o estandarte, o belíssimo estandarte do Colégio Estadual do Sol, na querida cidade de Rio Verde. Feliz com a apresentação da jovem do Colégio do Sol, na cidade de Rio Verde. Atenção senhoras e senhores, na cidade de Rio Verde. Atenção senhoras e senhores, no Gabriel. Cadê as palmas de Cachoeira Alta aos visitantes do Colégio do Sol de Rio Verde? Muito obrigado aos alunos Ao maestro aí, ao coordenador Da banda do Colégio do Sol Da cidade de Rio Verde Receba também o carinho e os agradecimentos Da nossa prefeita municipal Doutora Eline Petroni Caiado Pleuri Obrigado a participação de vocês Muito importante e abrilhantando Este grande momento Para Cachoeira Alta É o nosso destino cívico Em comemoração aos 58 anos De Cachoeira Alta Chegou na faca, para De Cachoeira Alta De Cachoeira Alta De Cachoeira Alta Obrigado.